Pois é, cara. Ele deve estar logo por aqui, viu? E o pior... Não é isso. Eu acho que eu só peguei uma bebida quente, cara. Eu vou ter que voltar. Tinha que ter pegado na caixa. Olha quem está aqui, velho. Meu Deus do céu. Porém. Um. Um. O que é isso? Tchau. Tchau. Cadê uma pedra, hein? Vai, mano. Tchau. 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 Ai, essa doeu. Toma. Toma. Preciso pegar uma pedra, mano. Urgente. Ficou a Pelão. De novo. Sai de perto. Sai de perto, velho. Olha isso, mano. O bicho virou o demônio, velho. Cadê uma pedra, hein? até agora eu não usei aqui, aqui, aqui o Ercone não preciso de algo pra pôr na tiradeira aqui, aqui, aqui sai vem cá meu brother vem cá, vem no tio tio Leps nossa, véi vocês viram isso? destruiu minha fiação, véi ai, ai, ai cuidado sai daqui, mano vai correr, vai correu sim, bora cadê ele já tá vermelho de novo, véi tá nervoso, hein ai, ferrou boa vai, descarrega isso logo urgente voltou a ficar amarelo monta, mano vira ah, para, véi como assim? o jogo bugou, véi o jogo me derrubou, véi naquela madeira ali deu algum bug malandrão malandrão pô, agora eu preciso de uma outra pedra, né onde que eu vou achar aqui, véi pode ser essa aqui é, né seu filho da mãe ah lá, de novo ah, para, mano não, é muita sacanagem na moral na moral estou me recuperando aqui dessa roubalheira que esse jogo fez comigo, véi safado não, é muita sacanagem 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 Ai ai, vem cá, vem! Eu faço um leve, né? Então eu vou te ouvir, ok? Eu vou te ouvir, oki? Eu vou te ouvir... Eu não sei a pergunta do assunto que ele já está brincando. Eu não sei a minha mãe! Eu vou te ouvir! Vem cá, Zinogrão. Minha estamina tá zoada, hein? Ai! Me ferrei, velho. Bonito. Se ele me encostar aqui agora, GG. Cai, cai, bicho feio. Passou da hora. Toma! Toma, safado! Ai! Sai de perto! Ai! Caramba! Me lançou. Minha estamina tá baixa. Minha estamina tá baixíssima, cara. Minha estamina tá baixíssima, cara. Cuidado! o caralho o ferrou minha estamina velho E aí E aí Figa mãe Correu Não sei se ele é vulnerável a Shock Trap Não precisa nada a tentar né É Filho da mãe 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 Muita nele! Vai! Bate! Será que vai? Foi! Dá-lhe descarga! Correu! Toma! Hum, não! Fugiu, né? Malandrão! Dormiu! Aí sim! Dormiu! Dormiu! Aí sim! Já ficou bravo ou não? Já correu? Tá mancando, caras! Eu vou fazer o seguinte! Vou usar um Farcast! Eu tô precisando... Vou comer aqui! Vamos pegar algo que me dê estamina! Um salve aí pro pessoal que tá assistindo ao vivo! Eu vou... Eu vou pegar a armadilha! Pam, pam! Tentar capturar ele, né? Bora! Será que ele tá... Ele não chegou a dormir, né? Tá subindo ainda lá, ó! Todo mancueba! Será que ele vai dormir? Eu podia ter pegado mais bomba, hein? Parece que ele dormiu, galera! Será? Será verdade? Testaremos! Ah! Ah, moleque! De prima, moleque! Aí sim, hein? De prima! Show de boleta! Como diz o Gustav Play! Tcharam, conseguimos, galera. Pena que eu deixei o Monster Hunter em inglês, né, cara? Eu queria ver a história. O que é, Admiral? Você está indo para uma viajante? Não devemos ir para trás? Tem algo que você precisa ver. Tem alguma coisa que vocês precisam ver. Será que é o novo dragão? Sem morte, sem like, Jonathan Brando. Olha só. Admiral, o que nós vamos olhar? Seu lixo está fechado. Eu acho que ele quer vermos isso em primeira mão. Estamos aqui. Tem alguém aí na live que quer entrar para jogar junto comigo? O que será isto? Estou achando que é o novo dragão, hein, galera? O que é isso? Esse local aí está diferente. A gente está descendo nas profundezas, cara. Este lado. Estou achando que é o novo dragão. Está certo. Ah, deve ser a Tundra. Não. A gente já encontrou a Tundra. Ele aparece na Tundra. Deve ser o sinal desse novo dragão, cara. Um tipo diferente de teia, né? Não tem jeito! Xenojiva! Xenojiva perdeu a pele dele várias vezes aqui nesse local? Que que isso significa? Isso é muito suspeito. Algo ruim parece estar acontecendo. Nós devemos nos reunir no conselho. Vamos nos acelerar. O louco, velho! Vamos! O que que é isso? Mano! Rapaz do céu, velho! Vocês viram? Ae! Zinogrão! Finalizado! Eu vou postar esse vídeo do YouTube. Então, se você gostou da batalha aí, não esqueça de deixar o seu like. Se quiser continuar acompanhando conteúdo de Iceborne, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações para poder receber a notificação dos novos vídeos. Beleza? Depois eu vou trazer mais informações do set e algumas builds com as partes aí do Stigion Zainogri. É isso, galera. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, então.